Olá amigos do canal Realize Fácil, muito obrigado por sua companhia e sua audiência em mais esse vídeo. Caso você seja novo por aqui, pedimos que você se inscreva no canal, ative o sininho aqui embaixo, porque assim o YouTube vai te informar sobre publicações de novos vídeos e curta esse vídeo, isso nos incentiva muito, nós vamos ficar muito grados. Nesse vídeo nós vamos apresentar para você o refrigerador Facilite da Consul. Ele é um verdadeiro sucesso e nós vamos demonstrar todos os detalhes para você. Confira! Bom, então vamos lá meus amigos, vamos demonstrar para vocês aí o Consul Frost Free, na cor branca, Facilite, é o Consul Facilite, o CRB36 Habana. Ele é um refrigerador que tem sido, se destacado porque ele realmente, além de muito bonito, ele é compacto de uma porta só, o refrigerador, o primeiro refrigerador Frost Free do Brasil, é de uma porta só, ok? Primeiro Frost Free de uma porta só, ele tem um congelador, um freezer aí, um congelador, né? Excelente de material, de excelente qualidade, tá? Ele tem 47 litros aí no freezer, veja só o acabamento aí dos ligatores, né? Do tempo do inferno, do tempo do verão, dos dias normais, não muito quentes. Veja que ele tem uma distribuição de ar muito bacana e um espaço sensacional. É um refrigerador compacto, mas com uma grande capacidade, né? De armazenamento aí. 47 litros no freezer e 256, 253 litros no refrigerador como um todo, em uma parte de baixo, né? 253 litros. Totalizando aí 300 litros é a capacidade total dessa geladeira. Ela tem essa parte do extra frios, que você pode colocar aí tanto bebidas, né? Como frios e, em geral, para fazer uma refrigeração legal. Ela tem as prateleiras que são removíveis e facilmente ajustáveis, são de ferro, veja. Com um acabamento muito legal. Você pode ajustar aí de acordo com a necessidade, né? Na cor branca, esse refrigerador, ele tem aí... As prateleiras dele são grandes, né? São reguláveis, como nós estamos mostrando. Ela tem também uma super gaveta aí, um gavetão de legumes transparente, que é um espaço ideal para você guardar frutas, verduras, legumes. Isso é legal, tá? Muito bacana. Temos aí também as prateleiras de laticínios, as prateleiras multiuso, porta estilo, porta ovos. E o legal é que o porta ovos aí já está acoplado, veja, como um das prateleiras. É bacana isso, né? Fica muito legal, bem organizado. As prateleiras aí multiusos, de laticínios também. Isso é muito legal, porta lata, porta ovos, porta garrafa. Tem a fabricação de gelo aí. Veja que legal, gente. Esse controle de temperatura dela é do lado de fora da geladeira. Você não precisa abrir a porta. Ela vai até o super frio, que é o 5, tá? Ela é frost frio, como nós falamos. Você tem aí 5 níveis de temperatura. Do mínimo, né? Os dias aí que estão mais frios. Ou você, quando você precisa também de uma carga bem maior, dias mais quentes. Ou você precisa de estar com a geladeira cheia, né? Você vai colocar aí no 5 ao super frio. Ela tem um acabamento aí bonito, realmente. Um design muito legal da Consul. Realmente ela caprichou. 110 volts. Essa geladeira. A eficiência de energia dela é classe A. Então, gasta pouca energia, pesa muito pouquinho. Essa geladeira pesa apenas 48 quilos. Ela tem uma largura de 61 centímetros, uma altura de 1,53 metro e uma profundidade de 69 centímetros. Então, você vê que ela é compacta, mas muito espaçosa internamente. Olha aí, o congelador novamente, o acabamento do botão. Você vê que é um material de qualidade. E permite você fazer o chaveamento aí tranquilamente. Cabe muita coisa nesse refrigerador. Ela é conhecida como a CRB 36, a BANA, né? E o título dela é a Facilite. Veja o gavetão novamente aí de legumes. Isso é legal. Está no inverno. É interessante deixar a temperatura no mínimo. Isso gera um menor esforço aí do motor. E gasta também menos energia. Então, você que está vendo aí, é 47 litros aí nesse congelador, né? Que bacana. E também, embaixo aí, muito espaço para você. Uma gaveta multiuso, transparente. Você vai enxergar suas frutas, né? Verdura, legumes, sem precisar abrir a gaveta. Isso aí é muito legal. E esse compartimento extrafico, mostramos agora aí, também é bacana. Você vai guardar frios iogurtes e outros alimentos que precisam mais de refrigeração. Tem esse lugar especial para ele. Essas prateleiras aí, multiuso, porta-latas, porta-garrafas. Gente, que bacana. É realmente uma opção excelente. Olha o porta-ovos, ele remove, tá? Aqui, ó, remove. Você que está pesquisando na internet, uma geladeira para comprar, o ideal é que você veja em detalhes. Como se você estivesse na loja, como se você estivesse aí tendo acesso à geladeira. E essa é a nossa intenção aqui, de mostrar isso aí para vocês. Tá ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar aí para a gente. Olha aí a forma de fazer, a forma de fazer de gelo. Ela tem uma porta só. Ou seja, com isso ela é compacta, né? Mas tecnologia também está agregada. Olha, frost frio, você não precisa ficar descongelando a geladeira. Não vai formar gelo, tá? Não faz bagunça alguma, não ocupa espaço. Então, o objetivo é simplificar mesmo. O objetivo da Consul foi bem atendido. Olha, esse extra frio aí é sensacional. Você coloca embaixo aqui, ó, os produtos, iogurtes, frios. O que você precisar, bebidas também ali. E ele vai ter um resfriamento, assim, rápido mesmo. Um resfriamento muito legal. E um design muito bonito. Veja a iluminação dela também, bacana. Uma iluminação show de bola. A Consul está de parabéns aí nesse refrigerador. Tá? Eu recomendo. Já utilizei esse refrigerador. E ele, poxa, é um sucesso, tá? Ele tem o controle de temperatura do lado de fora, como nós mostramos, né? Então, isso aí facilita demais. Essas prateleiras aí que são removíveis. Você pode ajustar de acordo com o tamanho do... Olha quantos níveis de altura que tem. São muitos níveis. Realmente, você pode aí tranquilamente mover e criar espaço nas suas geladeiras de acordo com a sua necessidade, tá? Olha aí o controle de temperatura. Que coisa bonita. Um design muito legal externo. Eu esqueci de dizer também que os pés são reguláveis, tá? Os pés dessa geladeira também são reguláveis. Facilitando aí a instalação dela em qualquer tipo de piso. E é isso que a Facilite da Consul oferece pra você. Muita coisa boa. Muito legal. Nota 10. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Caso você gostou do vídeo, tenha te ajudado de alguma maneira essas dicas aí, deixe o seu like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Deixe seus comentários aqui sobre esse refrigerador, faça pergunta, nós vamos responder a todos. E caso você tenha interesse em adquiri-lo, nós vamos deixar também aqui na descrição do vídeo informações pra você adquiri-lo agora mesmo, em promoção. Receba na sua casa esse refrigerador. Realmente é um refrigerador muito bom e é uma ótima opção de compra, ok? Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco, fique com Deus. Tchau, pessoal.